Bom dia, eu vou pedir que eu tenha algo de bizarro, mas não se compara para bizarro, mas não se compara para bizarro. O que é que eu tenho que fazer? Bom dia, essa é uma tremenda iniciativa, boa ideia. Boa noite agora. Novo novo com o Bobinho Jace, com o Bais. Agora eu tenho um bom dia com o Bais e uma cinta curva, uma espécie de visão de Jace. E nossa visão está para treinar e ganhar dinheiro com nós, para não ganhar dinheiro com o mesmo negócio. Eu tenho um bom dia com quatro anos com o nosso trabalho. Então, eu tenho um tempo que está claro para ganhar dinheiro com o mesmo negócio. Eu tenho talento, eu tenho paixão, eu tenho ganha. Eu tenho seguro que eu vou ganhar dinheiro e eu vou estar exitoso. E meus amigos, meus Facebook amigos, que são meus amigos, vão sostenir um homem contabilando o meu negócio em Okinawan. E vão dar uma pessoa a portar junto, para dar para conseguir o local que eu ganho de sua vida. Também, todos estão contabilando o meu negócio em Okinawan. Dão uma pessoa a portar junto, para conseguir o local que eu ganho de sua vida. E aí